O acidente foi perto das 5 horas da manhã na rodovia PR182 entre Manfrinópolis e Francisco Beltrão. Esse caminhão com placas do Rio Grande do Sul que estava carregado com amido de milho seguia sentido Manfrinópolis quando o motorista perdeu o controle da direção na curva. O caminhão saiu da pista, caiu em uma ribanceira, tombou e só parou após bater no muro dessa casa. A moradora contou que tomou um susto no momento do acidente. A gente acordou assustado e eu abri a janela do quarto, tampou tudo de pó, não enxergava nada. E eu sortei para fora porque achei que o caminhão ia pegar fogo. No caminhão estavam duas pessoas. A cabine ficou completamente destruída e o casal foi arremessado para fora com a violência do impacto. Cláudia Regiane Fontes da Cruz, 48 anos, e Rudinei Mendes da Cruz, 47 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Os bombeiros de Francisco Beltrão foram acionados. A gente chegou no local e encontramos já duas vítimas em óbito. Aparentemente o condutor se perdeu numa curva aqui por falta de freio ou ainda não foi apurado. A polícia científica está fazendo a investigação. Mas infelizmente as duas pessoas que estavam no veículo perderam a vida. Após o trabalho da perícia, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão. Moradores pedem para que as autoridades tomem providências porque vários acidentes com mortes já foram registrados aqui. Nós pedimos encarecidamente para quem é responsável por essa BR aqui, que venha tomar uma providência, porque isso não é a primeira e nem a segunda vida que se perde aqui nesse lugar. Isso aqui nós estamos precisando urgentemente de alguém que venha e tome providência, faça alguma coisa para não deparar esses acidentes, essas coisas que estão acontecendo aqui. Então, vamos lá.